oi pessoal estou de volta com mais um tutorial desta vez um de photoshop onde eu vou mostrar como criar um logo efeito plástico que é esse que vocês estão vendo na tela fica bem interessante como vocês podem ver e não é difícil de fazer vou estar deixando o material para vocês abaixo desse vídeo que é só uma imagem vocês vão baixar para poder estar usando aqui nesse trabalho e a fonte vocês vão usar a que vocês queiram contanto que seja uma fonte mais gordinha pode ser qualquer uma de sua preferência tá certo e antes de começar vou mostrar aqui o nosso próximo trabalho que vai ser de pro show producer esse efeito que vocês estão vendo aí bem interessante que é um efeito scroll olha só bem legal né e também é bem simples de fazer não é complicado e será o nosso próximo trabalho então vocês não podem perder como porque como vocês viram vai ser um trabalho bem interessante tá certo e já adiantando se você não é inscrito se inscreva é que ative o sininho para estar sempre sendo avisado quando eu enviar um vídeo novo deixe seu like porque assim eu sei que você está gostando do trabalho e vou ter mais ânimo para estar continuando com os tutoriais compartilhem para ajudar o canal crescer também ok pessoal então dado o recadinho vamos começar nosso trabalho eu já trouxe aqui a minha imagem mas vocês já sabem como trazer né podem ver aqui arquivo abrir ou fazer como eu sempre faço que é deixar a pasta minimizada pressionar o lado esquerdo do mouse arrastar e lançar aqui na área de trabalho do photoshop então a minha já está aberto feito isso vamos dar dois cliques aqui no canteado dá ok para destravar tá com a ferramenta varinha mágica essa aqui vamos selecionar o fundo branco e apertar delete ctrl d para tirar a seleção e vamos agora é criar aqui uma nova camada abaixo dessa vou arrastar e lançar aqui para baixo vou selecionar aqui a cor branca tá deixa eu tirar a visibilidade desse dessa imagem e do logo e alt delete vou pintar a minha imagem do fundo e agora vou dar dois cliques aqui para abrir esse estilo de camada aqui e sobre a posição de degradê clica aqui no gradiente e nessa cor branca vamos clicar aqui e em b vamos colocar 50 vai ficar a cor cinza ok e ok aqui a gente vai deixar a radial e aqui reverter vamos marcar e aqui aqui nós vamos colocar 110 e o restante vai ficar como está e ok agora nós vamos aqui na direita do mouse sobre essa camada converter em objeto inteligente depois vamos aqui em filtro galeria de filtros essa opção aqui distorção se não estiver aparecendo é só clicar na setinha que vai aparecer olha e aqui na opção vidro e desse jeito que vocês estão vendo aí olha que marcado 2160 e aqui a última opção lente pequena e ok pronto feito isso agora eu vou tirar a visibilidade dessa camada dessa camada do fundo e voltar a visibilidade dessa outra da imagem quando o fundo selecionado eu vou aqui criar uma nova camada opra criei demais só uma nova camada e vou escrever o meu texto vou selecionar aqui ferramenta texto aqui vou colocar na cor preta e eu já tenho meu a minha fonte escolhida aí que eu escolhi essa aí que vocês estão vendo olha tá essa é fácil achar também a fonte pessoal é só procurar pelo nome dela no Google vocês vão encontrar ela para download tá certo e aqui eu deixei 92 porque é o suficiente para o meu texto mas aqui no tamanho vocês coloquem o que vocês quiserem pode se apagar e colocar vocês queiram também como eu fiz assim olha mas eu vou colocar 92 e enter porque é isso que eu preciso vou clicar aqui agora na minha imagem vou deixar a tecla caps looks ativada porque eu quero ele maiúsculo todo maiúsculo e vou escrever o meu texto vou escrever emendado mesmo dessa forma se eu nascer ferramenta aqui de mover a seta e vou ajeitar ele não pode passar para fora da dessa imagem do logo tá tem que ficar assim olha desse jeito aí que vocês estão vendo agora controlar nessa camada do texto selecionei ela toda vem aqui alinhar centro verticais e aqui alinhar centros horizontais ctrl d para tirar seleção shift pressionado clico na de cima e lá direito mouse converter em objeto inteligente e agora eu vou dar dois cliques para abrir estilo de camada vou aqui sobre a posição de cor seleciona que a cor e coloco oito um dois três quatro cinco zero e do ok e agora eu vou aqui em brilho interno e aqui nós vamos fazer o seguinte aqui nós vamos colocar multiplicação aqui 50 aqui nós vamos colocar na cor preta dá ok e aqui vamos deixar marcado essa opção aqui aresta tá e aqui nós vamos colocar dez e aqui nós vamos colocar colocar 30 e agora a gente vai aqui em nessa opção aqui chanf e entalhe nessa opção aqui nós vamos escolher essa daqui aro triplo se não estiver aparecendo vocês vêm aqui olha nessa opção aqui da configuração clica aí e vem aqui em contornos os que vai aparecer só dá ok depois vocês podem escolher aqui como eu fiz é lista grande aqui assim certo aí vocês podem usar aí esse contorno aqui em cima nós vamos deixar desse jeito e aqui a gente vai marcar 32 e 31 e aqui 2 e que a gente marca essa opção e coloca 150 e aqui a gente vai colocar 46 e aqui a gente vai colocar essa opção aqui e super exposição linear e zerar a opacidade colocar puxar até zerar essa opacidade vamos aqui em contorno puxamos aqui olha arrastamos até 100 por cento selecionamos aqui essa opção olha não essa de cima aro duplo tá agora é aro duplo e vamos dar ok agora nós vamos com contra j duplicar essa camada clicar aqui em chanf e entalhe e vamos mudar aqui de 46 para 45 ok com ela selecionada a camada de cima pressionando shift selecionar de baixo também e a cópia a cópia e essa outra de baixo e lá direito mouse converter em objeto inteligente vamos voltar a visibilidade desse fundo vamos clicar aqui duas vezes novo para abrir novamente que estilo de camada e aqui gente vem em brilho interno marca essa opção aqui de novo vamos selecionar ela aqui nós vamos colocar em branco puxando aqui todo até no fim na cor branca e aqui gente vai colocar em 25 aí embaixo deixar como zero e aqui essa opção sub exposição de cores e aqui gente marca em centro aqui 25 e aqui 25 e aqui nós vamos colocar em 15 vamos agora em sombra projetada e aqui em multiplicação a gente vai colocar essa aqui olha super exposição linear e aqui a gente vai colocar em 10 desmarca aqui coloca 90 20 0 e aqui 15 e ok deixa só conferir aqui se eu coloquei certo no centro aqui marcado sim tá tudo está tudo ok e agora é só dar ok está está pronto o nosso trabalho olha só que interessante esse texto não é complicado né foi bem simples terminamos aí o trabalho do logo efeito plástico e vocês podem fazer ele tanto com como esse fundo salvar aqui olha tem que salvar como podem salvar como jpeg tá e colocar salvar eu não vou salvar que eu já tenho e então vocês podem fazer isso olha tirar o fundo e salvar como png aí vocês vão salvar aqui como png tá e salvar então é bem interessante né e agora tem outra dica também para mudar a cor vocês querendo mudar a cor do trabalho vem aqui olha matiz saturação vai ficar acima dessa camada e do logo e aqui nós podemos mudar a cor olha só arrastando e que também a gente vai arrastando e vai mudando a cor do nosso trabalho e a cor do nosso trabalho e vou mexer aqui e olha só que interessante a medida que a gente vai mexendo a gente vai mudando a gente vai mudando olha o azul bem interessante né dessa forma nós podemos mudar também a cor do nosso logo então pessoal está pronto o nosso trabalho bem simples né bem fácil como vocês puderam ver espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça deixa o seu like e não perca o próximo tutorial que como vocês já viram será bem interessante ok então até o próximo tutorial pessoal abraços e aí